Só Deus sabe As tuas lutas As tuas dores As tu vencerás Hoje tu terás vitória Deus mandou Te entregar O anjo te entrega agora Sorria E pare de chorar Só Deus sabe As tuas lágrimas Como tu choras Ao pé da cruz Só Deus sabe Os teus problemas Ele resolve Ele é Jesus Não fiquem desesperado Deus ouviu Tu oração O Senhor te entrega Agora Alegra Alegra Não fiquem desesperado Não fiquem desesperado Do teu coração Do teu coração Não fiquem desesperado Do teu coração Não fiquem desesperado O Senhor Do teu coração O Senhor Não fiquem desesperado Não fiquem desesperado Amém Amém